Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que recebe hoje Joel de Andade, coordenador da SC Transplants. Joel, se um familiar não estiver presente na hora do diagnóstico de morte encefálica, os órgãos podem ser doados? Não. Familiares até segundo grau, essa é a lei e é uma regra praticamente inflexível. Em situações excepcionais, algum juiz ou alguma autoridade do judiciário pode reconhecer o grau de familiaridade ou, enfim, a tutela de um indivíduo que é não familiar em relação ao possível doador. Mas a lei é clara, familiares até segundo grau, tanto para órgãos quanto para tecidos. E a questão da cédula de identidade, quando está escrito doador de órgãos, isso tem validade? Não. Isso foi um decreto-lei que seguiu a lei dos transplantes de 1997 e, rapidamente, ele teve que ser revogado em função do resultado disso. Não houve adequada discussão com a sociedade e, a partir de então, a maior parte dos documentos, seja a carteira de motorista, a carteira de identidade, saiam com registro de não doador. Em alguns estados, até 80%, contrariando a disposição da população em doar. Então, o que vale é um documento chamado consentimento informado, que é autorização familiar para doação. Família é informada de todas as condições e assina um termo, de novo, familiares até segundo grau e doam. Não tem valor nenhum a informação que está na cédula de identidade ou na carteira de motorista. Embora ainda nos atrapalhe, porque a gente sabe que vários desses documentos não representam a vontade do indivíduo, mas, muitas vezes, é a única informação que a família tem acerca da vontade ou não do indivíduo em vida de ser doador. E quem pode ser doador? Na verdade, quem não pode ser doador e não pode receber órgãos? Pois existem algumas contra-indicações para que o indivíduo não receba um transplante. Por exemplo, câncer, infecções por vírus como HIV, excluem a possibilidade de que um indivíduo receba um enxerto. Já do lado de quem pode ou não doar, de novo, a maior parte das doenças neoplásicas, ou seja, câncer, e as doenças infecciosas mais complicadas, elas excluem o indivíduo como doador. Mas isso incide sobre uma parcela muito pequena da população. Nós temos menos de 5% de contra-indicações clínicas. E hoje, pessoas que tiveram hepatite B, hepatite C, elas podem ser doadoras para receptores que já têm hepatite B ou hepatite C. Em alguns lugares do mundo, isso não vale no Brasil, pacientes doadores soropositivos doaram órgãos para indivíduos receptores soropositivos, para o vírus do HIV especificamente. Mas isso são publicações científicas feitas na África do Sul e não tem valor no nosso meio. Cada vez mais se aceitam doadores que são chamados tecnicamente de limítrofes, pela escassez de órgãos, pela necessidade crescente de transplantes de órgãos no nosso meio. Joel, o senhor foi aluno da Universidade, professor e médico da HU. O senhor pode falar um pouco da sua trajetória dentro da UFSC? Pois, a minha formação acadêmica inteira foi feita dentro da Universidade, a graduação em Medicina, a residência em Medicina Interna, a residência em Medicina Intensiva, a minha pós-graduação em Censo Distrito, mestrado, fiz em Ciências Médicas na UFSC. Enfim, nessa trajetória inteira, sempre o contato com professores de grande valor ético, moral, com grandes ensinamentos que sempre nos passaram noções de valores muito importantes em relação à sociedade, à importância e o dever do médico e também muito sentido de empreendimento em relação a tudo que se fez. E a escola, pois, me trouxe contato com pessoas que moldaram a personalidade e moldaram todos os valores que nós trabalhamos hoje no cotidiano dessa atividade de coordenação de transplantes e como médico assistente no Hospital Universitário e na Unidade de Terapia Intensiva. O senhor acredita que a formação do médico deve contemplar esses valores éticos? Que valores são esses? Pois, não resta dúvida nenhuma, são os valores ligados aos mais básicos princípios que defendem a humanização, a questão da honestidade, do compromisso profissional. Normalmente, nós nos vemos envolvidos em tarefas que são complexas, que exigem interface com muitas áreas da sociedade e se você não tem um compromisso sério de cumprir com as suas obrigações, pois você consegue evoluir muito pouco. E na universidade, especificamente na escola de medicina, eu fiz a minha formação na década de 80 e isso continua, sempre foi nos passado que os compromissos com a sociedade, eles deveriam ser maiores do que os interesses individuais de cada pessoa. Certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no UFSC Entrevista. Eu é que agradeço. E para você que tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa, envie e-mails para programação.tv.ufsc.br. Obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.